Elas querem o Caio Paz Tão sentando pro Jebiz Pra quem leva a cara Pega pra latinha Hoje tá nos bairros Pegando os com Cheio de palhinha Junto com as meninas Tô na Maquilá Viajando tonto Muito cash, muito cash pra gostar E hoje todas elas querem sentar Mas não sabe o tom que olho tem Tudo bem Coca do meu Poco de palo fumando o cachete Dentro eu não lembro Duas novinhas faço de sanduíche Eu meto dentro Pode uma mano só pra embrescar Chupava lamentos Fica tranquila se escape para Nós corta o vento Junete o Chanel Ei meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo Sentindo o gosto de mel E stop Tô fazendo minha parte Ela tá dançando na minha frente E eu dizendo querendo que não pare Começo o combate De você e suas amigas Descendo e subindo por cima da pique Tô chamando todas as amigas Cretina que vai rolar pra taria Pode ser que tudo isso acabe Mas antes de acabar Vamo continuar os rounds Vem jogar no bundão Desce com pressão Vai me livre do popuzão Então remexe Deu o chão Sobe e desce Pus irmão Então remexe Deu o chão Sobe e desce Pus irmão Poco de palo fumando o cachete Dentro eu não lembro Duas novinhas faço de sanduíche Eu meto dentro Pode uma mano só pra embrescar Chupava lamentos Fica tranquila se escapem para Nós corta o vento Chulante Chanel Ai meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo Sentindo gosto de mel Chulante Chanel Ai meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo Sentindo gosto de mel Tá preparada Agora é a hora Toma sequência de bar Se lambuzar toda Pode esfregar a cara Sua danada Sua danada Toma para E stop Tô fazendo minha parte Ela tá dançando na minha frente E eu dizendo querendo que não pare E stop Tô fazendo minha parte Ela tá dançando na minha frente E eu dizendo querendo que não pare Louca de palo fumando o cachete Dentro eu não lembro Duas novinhas Façam de sanduíche Eu meto dentro Pode amar mano Só pra embrescar Chupava lamentos Fica tranquila se escapem para Nós corta o vento Chulante Chanel Ai meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo Sentindo gosto de mel Chulante Chanel Ai meu Deus do céu Ela tá engolindo tudo Sentindo gosto de mel Ela tá engolindo tudo Sentindo gosto de mel Elas que eu quero mais Elas que eu quero mais Todos em todo projectes Tchau 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 Tchau